Música A Universidade Estadual de Londrina participa da campanha de arrecadação de materiais de limpeza e higiene para o município de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu declarou estado de emergência em razão das chuvas do início do mês de setembro. As informações com a repórter Amanda Branches. A diretora de acompanhamento administrativo da Proex, Cristiane Medina, está coordenando a arrecadação. Professora, quem tem interesse em doar deve proceder de que maneira? Nós disponibilizamos alguns cartazes pelo campus e algumas caixas nos centros de estudos, também na biblioteca central e nas pró-reitorias. Então as pessoas podem levar diretamente nesses locais de doação. Inclusive lá na Proex temos uma caixa na entrada da pró-reitoria. Quem se disponibilizar a fazer isso pode então entregar nesses locais. Quais são os outros pontos de arrecadação? Então, ainda nós solicitamos ao pessoal do HU que colocasse caixas no museu. Então todos os órgãos da universidade, nós enviamos cartazes, mas pedimos que os coordenadores desses locais, dessas unidades, disponibilizassem caixas para as pessoas levarem então suas doações. Mas nos centros de estudo, nas secretarias dos centros. Até quando os interessados podem fazer as doações? Até sexta-feira. Então a gente deixa essas caixas. A partir da sexta-feira então, nós vamos passar recolhendo para fazer o encaminhamento do material. E quando que essas doações vão ser encaminhadas até Foz do Iguaçu? Até na segunda-feira nós devemos encaminhar a Defesa Civil aqui de Londrina. Então, como ficou acordado, todo mundo encaminha para a Defesa Civil, todas as cidades, a não ser em Curitiba que vai para o Provopar. E de lá eles fazem a distribuição então, não só para Foz, mas também para as outras cidades atingidas, já que foram 31 as cidades atingidas no Paraná, cerca de 33 mil casas atingidas, danificadas. E quase 80 mil pessoas sofreram com as intempéries, com esses eventos agora. Então as doações vão ser também disponibilizadas para esses outros municípios que estão precisando bastante desse material de higiene e limpeza.